Aí, esse pique, caralho, vai segurar Caralho, hein, essa é nova Eita, é o retalho dos bares, tá modelão Fica calma, tranquilinha, eu não vou botar tradão Fica calma, tranquilinha, eu não vou botar tradão Só vai ter que descer o xeracão Ui, já que tá bom, já que tá bom Então vamo mandar sim pra ela Só botada não importa onde que tá as novinha Só botada não importa onde que tá as novinha Se trovei no Elipa, é claro que vai tomar pica Se trovei na ruinha, é claro que vai tomar pica Se trovei nas casinhas, é claro que vai tomar pica É claro que vai, claro que vai, claro que vai tomar pica É claro que vai, claro que vai, claro que vai tomar pica E esse em mim, solta o outro, solta o kit, solta a foto, solta o caralho Aí, deixa em pique, caralho, vai segurar Caralho, hein, essa é nova Eita, é o retalho dos bares, tá mandando ela Fica calma, tranquilinha, eu não vou botar tudão Fica calma, tranquilinha, eu não vou botar tudão Só vai ter que descer o xeracão Só vai ter que descer o xeracão Só vai ter que descer o xeracão No qual tá tão bom Só vai ter que descer o xeracão Só vai ter que descer o xeracão Só vai ter que descer o xeracão No qual tá tão bom Só vai ter que descer xeracão Ui, já que tá bom, já que tá bom Então vamo mandar sim pra ela Só botada não importa onde que tá as novinha Só botada não importa onde que tá as novinha Se trombe no Elipa, é claro que vai tomar pegada Se trombe na rua, é claro que vai tomar pegada Se trombe na casinha, é claro que vai tomar pegada É claro que vai, claro que vai, claro que vai tomar pegada É claro que vai, claro que vai tomar pegada Yes TV, solta o ponto, solta o pitch Solta a foto, olha o rai